Fala aí galera, eu sou o Júnior Fiorini e estou iniciando aqui mais um vídeo para você Pessoal, o último vídeo que eu fiz, eu fui no túmulo da Marília Mendonça E o pessoal pediu muito para mim vir aqui no túmulo do Cristiano Araújo Que fica aqui em Goiânia também Fica em outro cemitério aqui de Goiânia, fica no Jardim das Palmeiras E a Marília Mendonça fica no Parque Memorial, aqui é Parque Jardim das Palmeiras Então para as pessoas, para os fãs que pediram que moram longe E que pediram que eu viesse aqui no túmulo do Cristiano Araújo Hoje eu vim mostrar para vocês aqui o lugar exato que o Cristiano Araújo está descansando Está no sono eterno, então vou trazer para vocês aqui e mostrar com imagens aqui do cemitério É um lugar muito bonito, muito verde, muitas plantas, muitas flores, muitos pássaros É um cemitério mesmo que remete à paz Então galera, esse aqui é o túmulo do Cristiano Araújo Então, como vocês podem ver aqui, fizeram um pequeno jardim aqui No túmulo dele Colocaram ali o nome Cris Tem várias flores aqui E aqui está a placa dele Cristiano Araújo Nascido em 24 de 1 de 1986 Morreu no dia 24 de 2015 Nossa, por curiosidade Ele tem a minha idade, teria a minha idade se estivesse vivo hoje Eu também sou de 86 Ele é mais velho do que eu Exatamente um mês e um dia Porque eu sou do dia 23 do 2 de 86 Ele é dia 24 do 1 Então ele é mais velho do que eu 31 dias Então, é isso aí galera Os túmulos aqui São muito bem cuidados A grama é muito verde Vários pássaros Várias flores E esse aqui é o túmulo dele Olha que interessante Fizeram um violão aqui Fizeram um Plantaram umas plantas aqui E podaram em formato de violão Aqui Outra planta aqui em formato de De coração Uma casinha para colocar velas Várias flores aqui E está ali o nome Cris As homenagens aí das pessoas que vêm visitá-lo Um cantor que morreu jovem Na época com 15 anos Morreu com Aliás, em 2015 Ele morreu com 30 anos de idade Um estrondo aí de sucesso Brasil afora Que infelizmente Assim como a cantora Marília Mendonça Morreu numa tragédia Um acidente Não foi um acidente aéreo Mas foi um acidente de trânsito Uma tragédia aí Que Que trouxe Esse desfecho horrível Nessa dor Imensurável aí Para os familiares E para os fãs Do Cristiano Araújo É um cara talentoso Um cara talentoso Uma grande voz aí da música sertaneja brasileira aí Que fez história na música sertaneja brasileira E que infelizmente perdeu sua vida tão jovem E descansa Descansa Nesse momento O seu corpo A sua matéria Está aqui Nesse jazigo aqui Nesse túmulo Bem caprichado Que fizeram para ele Porque Sua alma O seu espírito A parte espiritual aí Só cabe a Deus Julgar E saber Onde se encontra Nesse momento Mas a sua matéria O seu corpo Está neste lugar aqui Debaixo desse chão aqui Nesse lindo jardim aqui Que eu creio Que é um dos túmulos mais visitados aqui Desse cemitério Esse túmulo aqui Tanto que eu cheguei na recepção E na hora que eu falei A atendente lá Já em pronto atendimento Entregou o endereço E tal E fui muito bem Recebido Aqui nesse cemitério Para fazer Esses vídeos Até porque Eu não sou familiar Para vir Visitar O túmulo Apesar de Admirar o trabalho dele Não era assim Um fã Assíduo Dele Fanático mesmo Conheci o trabalho dele E A pedido de vocês Que assistem os meus vídeos Eu vim aqui trazer Esse conteúdo Para vocês Aqui Do túmulo Do cristiano Araújo Eu vou notar O que às vezes Eu vou te dar Eu vou te dar A pedido de vocês Eu vou te dar Eu vou te dar E você que assistiu esse vídeo até aqui, eu queria agradecer por você ter assistido E fique ligado aí, que eu vou estar fazendo aí uma série de vídeos, uma série de conteúdos Relacionado a artistas famosos que perderam suas vidas e foram para o andar de cima Então eu irei fazer uma série de vídeos relacionados a essas pessoas que desencarnaram e foram para o andar de cima Beleza galera, tamo junto, um forte abraço, deixe seu like aí, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, valeu, fui